Olá meus amigos da página do programa Wellington de Andrade, estou aqui na região de Barueri. Eu quero mostrar para vocês a construção não de um shopping, não de uma grande empresa, não de um empreendimento de logística, não. Quero mostrar para vocês aqui em Barueri, na Rota dos Bandeirantes, a construção do hospital regional que o nosso grande amigo Rubens Furlan fez questão que fosse construído aqui na cidade de Barueri, que vai atender não só Carapicuíba, Jandir, Itapevi, Barueri, para atender toda a região oeste do estado de São Paulo. O programa Wellington de Andrade, já te peço curta a página, se inscreva no canal no YouTube do Wellington de Andrade que eu vou mostrar muitas novidades para vocês. Coisa boa, se tem obras, tem trabalho, o Rubens Furlan está de parabéns. Está aqui, mostrando para vocês com exclusividade esta grande obra do hospital regional Rota dos Bandeirantes aqui, na região de Barueri. Grande abraço a todos, se inscreva no canal do Wellington de Andrade que eu vou mostrar muitas novidades para você. Grande abraço a todos, tchau, tchau. 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 Tchau.